Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o sexto e último episódio da quarta websérie Tendência Verão 2019 aqui do canal. Antes de começar esse vídeo eu quero aproveitar para agradecer os 11 mil inscritos aqui no canal. Acabou que os vídeos estavam gravados e eu não consegui agradecer os 10 mil inscritos e aí a gente já chegou a 11 mil. Cara, galera, valeu! Muito obrigado você que curte, comenta, compartilha. Muito obrigado, valeu mesmo. Cara, vocês me imaginam a força que vocês estão me dando. Se você curte aqui o conteúdo do canal, me dá uma moral, compartilha, mostra para um amigo, para um primo, para um tio, enfim, compartilha aqui o canal para você me ajudar a crescer e aí eu vou fazer muitos outros vídeos maneiros, estou com várias ideias, vários projetos, mas para isso eu preciso de inscritos, beleza? Então me dá essa moral aí. E você que chegou aqui no canal pela primeira vez, você curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Tava tão empolgado que eu esqueci até de falar que o vídeo de hoje é sobre 5 acessórios para você arrasar agora no verão 2019. Você dá uma olhada, se você ainda não viu, em todas as tendências que eu já falei nessa websérie, eu vou deixar ela aqui em cima. Você vê tudo e depois coloca esses acessórios aqui que, ó, não vai ter para ninguém, só vai dar para você. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Overflow, então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja. Alguns acessórios que eu vou falar aqui são lá da Overflow, então fica esperto aí que eu vou te falando quais são, beleza? Primeiro acessório que está bombando agora no verão 2019 é o cordão de prata ou de aço. Eu sei que cordão de prata, né, não é tão barato, então a gente vai lá para o cordão de aço que vai dar o mesmo visual. Esse que eu estou mostrando aí, ele é de aço e ele é lá da Overflow. Tem vários pingentes diferentes, vários modelos, então vai lá dar uma olhada que pode ser que tenha um, que pode ser não. Com certeza vai ter um que você vai curtir. E aí, cara, dá para você colocar ele por fora da camisa, dá para você usar ele com camiseta, aí você coloca por fora da camiseta ou você coloca por dentro. Dá para você colocar também, lembra que eu falei que é tendência agora no verão, usar camisa de botão aberta, e aí fica bem maneiro você colocar essa camisa aberta, dois ou três botões, e aí você está com esse cordão de prata por dentro ou de aço. Cara, fica muito maneiro, fica bem estiloso e dá uma pegada ali bem séria. Isso fica bem irado, então vai lá, dá uma olhada, vê se esse é o seu estilo e manda ver. Segundo acessório que está bombando agora no verão 2019 são os anéis. E aí, mesma história, se você tem como ter um anel de prata, vai fundo. Se não, vai no anel de aço que fica bem legal e é bem mais em conta o preço. E aí, são alguns anéis aí que são tendência. Um deles é esses com cara de caveira, que tem a cara da caveira e tal, esse é uma tendência bem legal. E aí tem várias caveiras, né? Tem a caveira mexicana, enfim. São algumas vertentes aí, mas enfim, a cara de caveira no anel está em alta agora no verão 2019. E aí, outra coisa também, são as caras de bicho, de leão, de tigre, inclusive esse que está aparecendo aí com a cara de tigre, ele é da Overflow, da loja que está patrocinando esse vídeo. Outro tipo de anel também que está em alta são esses anéis que têm uma pedra. Esses anéis aí também dão um estilo bem legal. Outro anel que está em alta são esses que têm tipo um brasão. Ele é redondo e ele tem esse brasão, ou ele tem a rosa dos ventos, ou ele tem uma bússola, enfim, são vários modelos que, né, que são dessa maneira. Eles são redondos com esses símbolos. Esse tipo de anel está em alta. Outro tipo de anel são esses que é uma pena. Eles são uma pena e aí é tipo uma pena enrolada no dedo. Então, esse modelo também está em alta. E aí, gente, o que fica maneiro é, você não vai usar, se você for usar mais de um, é legal, dá pra você usar mais de um. E aí, o interessante é você misturar esses modelos, sabe, não botar todos iguais. Você pega um modelo de cada e você coloca que fica maneiro. Assim, não tem uma forma certa de você usar anelar, tipo, você vai usar no indicador e aí você vai usar no anelar. Não, gente, não tem isso. Você vai colocar e você vai ver como fica mais interessante pra você. Enfim, tem você usar nesses dois dedos aqui, tem como você usar, tipo, igual eu estou usando aqui, tipo, pulando o dedo. Tem também você colocar no dedão, botar esses dois que eu botei no dedão. Quem tem o estilo pra usar anel, porque também tem isso, né? Você tem que estar com o seu estilo, tem que conversar ali na hora de você usar o anel pra não ficar, sabe, destoando aí. Tem gente que coloca em todos os dedos e fica muito maneiro. Eu estou colocando algumas referências aí do lado pra dar, abrir um pouco a mente de vocês. Mas a parada é o seguinte, começa usando... Eu já fiz um vídeo aqui de como você começar a usar acessórios. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima e lá eu falei como você começar a usar anel. Então, vai lá dar uma olhada se você está afim de começar a usar anel. Terceiro acessório que, cara, não tem como. Verão sem óculos escuro não é verão. Então, pode apostar no óculos escuro aí, bem irado. Gente, existem vários modelos. E aí, modelo... O que acontece? Ah, quais são os modelos que estão em alta e tal? Isso vai depender do formato do seu rosto. Existem os modelos que estão em alta, mas, cara, não faz sentido você usar um modelo de óculos que não te favorece. Então, a dica que eu te dou é o seguinte. Vai nessas lojas aí. Eu já falei aqui no vídeo aqui no canal uma vez sobre isso. Vai nesses estandes que tem aí em shopping. Cara, vai ali. Ali vai estar as tendências. E aí, você vai... Você vê a coleção nova. Geralmente, esses estandes trocam de coleção toda semana. E aí, você vai colocando e vê o que fica melhor no seu rosto. Claro que existem alguns modelos que são atemporais e não tem como você errar. Que é... O modelo aviador é um modelo que, cara, não tem como você errar. E esse modelo aviador, ele tá em alta. Então, sabe? Esses mais redondos. Pode apostar nele. Os modelos Ray-Ban, sabe? Esses quadradões aí que Wayfair também. Algumas pessoas chamam assim. Então, esses modelos não tem como você errar. Que são os modelos mais tradicionais. Mas a dica que eu dou pra óculos escuro é isso, cara. Vai numa loja dessa. Assim, não indico tanto uma ótica. Eu indico mais você ir nesses estandes que tem no meio de shopping. Que troca a coleção toda semana. Então, eles estão sempre bem atualizados. Você vai ali e aí você vê o que fica melhor no seu rosto. Quarto acessório que tá bombando agora no verão de 2019. São as pochetes. Eu sei. Pochete é polêmica. Pochete é polêmica. Mas, cara, não adianta torcer o nariz. Se você não gosta, beleza. Não usa. Mas ela tá em alta e tem um acessório muito estiloso. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal com algumas dicas de como usar essa pochete. Vai lá, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui em cima. E nos vídeos, né, de tendência aqui de verão de 2019 dessa websérie, eu mostrei algumas lojas que estão vendendo pochete. Cara, falei também da pochete no vídeo de bolsas e acessórios. E aí, se você, né, não gosta de pochete, mas, enfim, quer usar alguma bolsa aí no seu dia a dia, uma mochila, vá lá, dá uma olhada nesse vídeo que você vai ver, né, a cada ocasião que é interessante você usar um tipo dessa, um tipo de mochila dessa ou uma bolsa. Mas, enfim, não adianta torcer o nariz. Na verdade, adianta. Se você não quer, você não usa. Mas as pochetes estão com tudo agora no verão de 2019. E aí, cara, experimenta. Usa uma vez que você vai ver. Ela é muito prática e ela, cara, resolve a sua vida. Aquela coisa de ficar colocando, sabe, celular no bolso, chave, carteira, e aí você sai, né, todo cheio de coisa no bolso. Você pega a pochete, coloca tudo ali e fica, ó, irado. Quinto acessório. Na verdade, não é um acessório, é uma dica. É o seguinte, gente. Acessório masculino é uma parada que, assim, você tem que usar com atitude, senão não fica legal. Então, qualquer um desses acessórios aí que você escolher. A quinta dica que eu dou aqui é... Luke, Luke, tudo bem? Ok, você tá em casa. Luke vive tendo pesadelo e aí ele começa a chorar e a gente acorda ele. Mas, enfim, voltando. Então, cara, você tem que usar o acessório com atitude, senão não fica legal, você tem que estar seguro ali, beleza? Então, qualquer um desses aí, se você estiver inseguro na hora de usar, cara, vai aos poucos, vai escolhendo bem os lugares que você vai frequentar e tal. Se for um lugar que, sabe, vai ter uma resistência, o pessoal vai te zoar, você vai se sentir mal. Espera, não usa ele agora. Usa numa outra situação, numa outra ocasião, mas, enfim. A quinta dica é essa. Você tem que ter atitude, tem que estar seguro na hora de você escolher qualquer um desses acessórios aí pra, sabe, você ir ficar estiloso, que é o que eu costumo dizer aqui no canal. A verdade, aliás, tem um tempo que eu não digo isso. É o seguinte, cara, pra você ficar estiloso, você tem que estar muito à vontade e bem seguro com o que você está usando. Senão, ao invés de passar uma imagem de estiloso, de cara que se arrumou bem, você vai passar uma imagem de ridículo, de estranho, de, sabe, desajeitado, porque você vai estar se sentindo assim. Trabalha primeiro na sua mente, você tem que estar se sentindo bem com aquilo ali. E aí, se você estiver se sentindo bem, trabalhando na sua mente, fechou, cara, não tem pra ninguém, você vai chegar. E aí, onde você for, cara, não vai ter como, você vai chamar a atenção positivamente. Beleza? Então é isso, se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram, eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá. Me diz aqui embaixo qual desses acessórios que você já usa, qual que você está afim de usar, me conta aqui, eu quero saber tudo. E eu quero aproveitar pra agradecer vocês aí que curtiram essa quarta websérie aqui no canal. Deixe aqui embaixo se vocês têm alguma sugestão pra uma quinta websérie. Pode deixar aqui nos comentários que eu leio tudo, vocês sabem, eu respondo vocês. Então, bora conversar aqui, eu não estou falando sozinho, a gente está junto. E, aliás, hoje nós somos mais de 11 mil juntos, e eu estou muito feliz, doido pra essa família crescer cada dia mais. Beleza? Então a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau!